Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu nem pensei em ligar pra mim que eu desliguei Tá com saudade de mim, vai morrer Tá com saudade de mim, vai sofrer Tá com saudade, vai chorar Que eu desliguei Tá com saudade de mim, vai sofrer Tá com saudade de mim, vai sofrer Nem pense em ligar pra mim não que nós estamos vendo o TBT Apaga vocês as luzes do palco Que o TBT tá começando a partir de agora novamente, de novo, outra vez Lembra-se, mistério Vai Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era um amor descendo medo, eles guardavam segredos Fechados no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu e mandaram mais lhe ensinar Num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu A lua cheia no céu Não pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Mas diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Henrique Cendesta por aí Um casal que se amava contra a vontade Os pais Guardam o gol Se encontravam escondidos Eram guiados pela força da sua paixão Vai bode Ter certo medo eles guardavam segredos Seve chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu e mandaram Resolva meu filho, resolva Vai chapão Se encontravam escondidos Descer meu irmão Era o amor Vem É o que, o que, o que E a lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Onde e nós dois Vamos pra lua Patim! Patim! Olha pra mim, Patim! Sem ter censura E sem ninguém pra querer processar Você sabe, é tudo certo, mas de mim eu quero fazer Mas eu tô dizendo que eu tô louco e não tem cura Que eu tô querendo fazer amor nas alturas Eu tô louca de paixão, resto não sei, explica Só pra eu explicar, se é loucura eu sonhar Só pra eu explicar, se um dia vai voltar Letícia, a família da doeste, vamos chegar lá Só que não quero mais ficar Só pra eu explicar, se é loucura eu sonhar Eu nunca tinha, se um dia vai voltar Só pra eu explicar, se é loucura eu sonhar Eu não quero mais ficar Letícia, o mundo tá pequeno pra nós dois marina paz A gente vai poder fazer amor no meio da rua Alô Julinho, o mundo tá pequeno pra nós dois Esse aqui faz tudo É produtor, é repórter, ele filma Ele faz um pouco de tudo, né Julinho? Alô Julinho, sem ter censura e sem ninguém pra querer processar Perto do céu, lua de mel Alô Julinho, sem ninguém pra querer processar Se um dia vai voltar, só pode explicar Meu amigo Leandrão Meu marão, fico Chama meu filho Ela tá se achando Paralá Julinho, sem ninguém pra querer processar Paralá Julinho, sem ninguém pra querer processar Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando Só, eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Mas e eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá perto, ela subia na cadeira Você é bem curtinha Requebrou, não requebrou Requebrou, não requebrou E ela subia na cadeira Balançando uma lojinha Requebrou, não requebrou Requebrou, balançando uma bonita Mas e eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando Desce, 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 desce Lá, 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 lá. Vai esperar Que eu desista Que apague a nossa história E que eu esqueça Pra vir me procurar Vai esperar Você duvido de tudo e de todos Até do seu coração Você não tá nem aí Porque eu sim Me trata de uma mau opção Depois não venha dizer Que eu mudei O amor não manda recado Tá me perdendo Mas quem recebeu Toma cuidado Toma cuidado Se eu pra alguém aparecer O que eu vou fazer Se acaso eu me entregar E não me arrepender Se eu me apaixonar Davis Alô Davis Eu perdi você Eu já fechei a minha casa Deixaste mais Você não tá levando a sério O mal que me faz Eu já me decidi Não vou mais atrás Vai esperar Que eu vou voltar Pra dizer que me ama Que eu desista Que apaga a nossa história E que eu esqueça Pra vir me procurar Vai esperar Que eu tirei você de uma vez Dos meus planos Pra descobrir Te amar como eu te amo Ninguém vai te amar Vai esperar Vai esperar Vai esperar Você duvida De tudo e de todos Até do seu coração Você não tá nem aí Porque eu sinto Entrada como uma opção Depois não vem a dizer Que eu mudei O amor não manda Recado Se eu me apaixonar Quem perde é você E aí Renatinha Quem perde é você Eu já fechei a minha casa Deixaste mais Você não vai Tá filmando os fãs Aí os fãs Deixa eu me desistir Ó o pessoal do pão Clube aí Ó Vai esperar Que eu vou voltar Pra dizer que me ama Que eu desista Que apaga a nossa história Que eu esqueça Pra vir me procurar Vai esperar Eu tirei você de uma vez Pra descobrir Que o nome é teu Te amar como eu te amo Ninguém vai te amar Vai esperar Vai esperar E Fortaleza vai cantar Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Eu vou te ver pedindo Pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo Que me fez passar Na TV, bebendo, safadão É fora da vida Galera, tô saindo grau Queria ter um coração de pedra E não me apaixonar Ser frio como gelas Se não ia me decepcionar Mas sempre eu confio Meu coração Te ver sofrer pra mim É um prazer Eu ainda vou ver Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo Muito caro por tudo Olha que duro Eu não me desculpe Mas eu te ia voltar por cima Sofri, sofri demais Desculpa, mas não te desejo bem O mal que você fez Não tem perdão Fez um estrago no meu coração Te ver sofrer pra mim É um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Eu vou te ver pedindo Pra voltar pra mim Alô, Zé, sou Você tá aí, Zé, sou Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro por tudo Que me fez Me fez passar A próxima música tem sentimento demais E eu quero Fortaleza cantando comigo assim Ah, gente, sei não Mas eu acho que todo mundo que tá aqui vai cantar essa comigo, hein Foi tudo louco, fiz de tudo por você Esqueci do mundo é só É sem você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas Graças de amor Se queria me ver sofrer Levanta sua mão e diga, tá tudo bem Tá tudo bem Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Não te quero mal Não te quero mal 2007, 2008 eu cantava essa aqui, ó Vai chorar Vai saber tudo que eu passei Vai sofrer Vai ligar Vem massinha me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vou saber por tudo Que eu passei Vai sofrer Vai ligar Vem massinha me pedindo perdão Vai doer É o TVT Fortaleza Feito louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo, eu só Pensei em você Mas agora vejo que tu vagabundo Me fez acreditar nas suas Júrias de amor Só queria me ver sofrer Real display Tá tudo bem Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Só quero lembrar Levanta sua mão e diga, vai, 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 vai Vai chorar Eu passei, vai sofrer Caracana com a solidão Vai ligar Vem massinha me pedindo perdão Eu disse vai, 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 vai Vai chorar Saber por tudo que eu passei Vai sofrer Caracana com a solidão Vai ligar Vem massinha me pedindo perdão Vai doer Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas Júrias de amor Só queria Eu disse tá tudo bem Quem perde é você Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Não te quero mal Só quero lembrar Quem tá comigo no TBT vai cantar Vai chorar Vai saber Vai sofrer Caracana com a solidão Vai ligar Vem massinha me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar Saber por tudo que eu passei Vai sofrer Caracana com a solidão Vai ligar Vem massinha me pedindo perdão Vai doer Agora eu quero que você faça um brinde Com seu amigo Que mais toma cachaça Que você conhece Que tá aqui do seu lado Brinda com ele e pergunta Tu tá pronto? Perguntou pro teu amigo Tu tá pronto? Preparado e querendo Aí no Ceará Nós faz assim Mete a chibota Safadão Quem lembra dessa daqui Vai cantar com nós É mais um do TBT Eu fui Se alguém te amar Mais do que eu Eu fui Se eu vejo Vou igual ao meu Sou meu Despausado Se alguém te amar Sei que não falto pra entender Pra te amar Tudo faria pra você Perfecer Jurando colocar o mundo A seus pés Te aconselhando a não perder Tentou comigo Dizendo que esse amor Não passa de uma ilusão E que você merece Alguém bem melhor Pro seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se compra E não se destrói Com o papinho de conquistador Quem sabe que não falto Se alguém te amar Mais do que eu Eu fui Contado Se o beijo For igual ao meu Sou eu Dispausado Se alguém te amar Mais do que eu Eu fui Contado Se o beijo For igual ao meu Sou eu Dispausado Bebo que gosta de beber Não, não, não Para, para, para Deixa de onda, velho Sério mesmo? Gente, o primeiro clipe Que eu gravei na minha vida Foi no Parque do Cocó Bebo porque gosto de beber A minha vida é ruim Até o mundo acabar Para, 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 para Eita! Olha que eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer Minha vida é ruim Eu bebo porque gosto de beber Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas não gosto de sofrer A minha vida é viver na solidão Rua é por uma paixão Que nunca Por isso eu levo a minha vida Sozinho Vem passar a ceninha Sem lembrar o que usar Por isso eu lembrar Dessa paixão De beber e beber na nação Só para me maltratar Por isso eu lembro Desse amor Foi quem só me machucou Do que mais eu quero lá Por isso eu lembro Aí os cachaceiros vão cantar Baxi, baxi Eu bebo porque gosto Eu bebo porque gosto Amo porque gosto de amar A minha vida A próxima música É aquela que eu penso Numa época que eu me achava Eu ando todo invocado O meu carro rebaixado Agora é minha vez O que é aro 16 Se você me ganhar não racha Eu dou meu carro pra vocês Pode me chamar de playzinho Porque de cão me vão Ninguém pega a mulher Esse é meu jeito de ser De carro rebaixado MP3 e DVD Hoje vai rolar a festa E no TVT Eu vou levar você Mas não tem jeito não Se liga aí galera É pura condição Vou sair pra beber Até o amanhecer Eu sou feliz assim Me chama De mulher Vou de pra onde eu quiser A piada baterá No meu paredão Vai Eu ando todo invocado No meu carro Agora é minha vez O que é aro 16 Se você me ganhar não racha Eu dou meu carro pra vocês Pode me chamar de playzinho Pra ninguém pegar a mulher Se é meu jeito de ser Carro rebaixado MP3 e DVD Tô lá na festa E no meu faredão Tem jeito não Meus óculos, meus sonsão Se liga aí galera, pura condição Vou sair pra beber Até o amanhecer Tenho meu estilo de badalação Eu sou feliz assim Me chamam de Meu carro é do lado, tá beijando o chão Isso aqui eu só me lembro do Chapinha Terça-feira no Chapinha Chapas Club, lá na Calcaia Parapaparará Alô, Gabrielzinho Chão Essa música que eu cantei Só me lembro do Chapinha Ó, terça-feira Lá na Calcaia Agora essa daqui É aquela que eu digo Hoje eu tô igual a fogo Tá se sentindo humilhada Eu quero lembrar pra você Deixa eu mostrar pra mim Ah, um dedinho Não, 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 não Eu tava chorando de barriga cheia E eu quero falar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não Quem escolhe demais? Quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com seus na vida termina aprendendo E hoje, hoje dá Me ajudei! E veja só no que deu Outro pior do que eu E veja só no que deu E veja só no que deu Você dizia que eu era minha anjo Que bebê, que é esse meu peço? E veja só no que deu E veja só no que deu Você dizia que eu era minha anjo Que bebê, que é esse meu peço? Joga no braço e me diz o que? Vai, safadão! Tá sentindo milhada sozinha Eu quero falar pra você Que a culpa não foi minha Você vai, vai, um, dois, três, quatro Doisinha, seis, sete Tá sentindo milhada sozinha Família WS Quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com seus na vida termina E hoje? Hoje tá correndo o que plantou Eu vejo só no que deu Eu vejo só no que deu Você dizia que eu era minha anjo Um pouco pior do que eu Eu vejo só no que deu Eu vejo só no que deu Um pouco pior do que eu É pra tocar na porra desse gravido paredão Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a embaça e a batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca cordeta, sacode o merda E que rasga a porra desse grave do paredão Um, dois, três, três, dois, três, três E vai descendo Vai caralho Vai nascer, vai nascer E sobe, sobe, sobe Eu disse vai nascer Vai nascer, vai nascer Vai nascer, vai nascer Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Oh, rapazão do TVP tá fazendo E essa menina tá rodando Dá pra fazer tocar conecto Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desgrave do paredão E o jumão Vai nascer, vai nascer Vai nascer, vai nascer Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Eu sapo dá uma dolorida Vai nascer, vai Vai nascer, vai E o dia não Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Essa daqui Chega a mão em cima e diz Se você quiser botar é pra ser minha direção Da minha velha e da meu laço Minha segunda opção Eu te dei amor Faz só ter o meu coração Mas você voou Deixa a minha vida e da minha velha e da minha Eu te dei amor Galera lá atrás Cês me ouvem? Depois daquele palco ali, ó Depois Chega a mão pra cima, fortalece e faz assim, ó Oei, oei, oei Abandonou o nosso pro lado Pro outro E por santo de galho Deixa sua mão cair na frente, aqui, ó Que é prioridade Expansividade Não se sabe Se você quiser voltar É pra ser minha direção Minha perda, minha perda, minha perda Posso pedir de novo, de novo, de novo? Se você quiser voltar É pra ser minha direção Minha perda, minha perda É cem por cento, muito, 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 muito louco Joga a mão pra cima, pula, 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 pula e diz o quê? Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão É gigante, gigante E dez por cento de Red Bull No três Pula Um, dois Pula, roda, pula, pula, vira, vira Loco, roda, 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 roda Tô cem por cento, muito, 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 muito louco Loco, louco, 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 louco Loco, louco, 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 louco Cem por cento, muito louco Libera a energia Deixa o sono te dominar Zabadão Do meu Ceará, do meu Estado Tem alguém comigo? Um, dois, três E dez por cento de red Não para não, Fortaleza Dá só um pulinho aqui, um pulinho Tô cem por cento muito louco Tô louco, louco, louco Tô louco, louco, louco Tô cem por cento muito 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 louco Libera a energia, deixa o som de dominar Já faz estar pronto Esquece dos problemas Estou no chandão A metadeira militar hoje a noite é do gato Passava não Injeção Tô lá em casa Só de manhã Tô dez por cento de red Dez por cento de água de coco Dez por cento de risco Tô cem por cento muito louco 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 É pra bater no paredão pra balançar Galera da Guanabara Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara 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 Tchau, tchau. Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swing A nova dança da galera, todo mundo vai Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swing A nova dança da galera, todo mundo vai A macharada quer, a mulherada adora O paredão já tá tocando a dança do bota-bota A macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu balançando na dança E bota-bota-bota-bota-bota Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-b A nossa que eu quero ver Te diz o meu P.A. que tá botando pra razão Eu quero ver tu balançar Eu quero ver tu se ligar A macharada quer A mulherada adora Eu quero ver dançando A dançando bota-bota A macharada quer A mulherada adora Eu tô você perfeito e vou dançando Vem devagarinho, devagarinho Eu disse bota-bota, bota-bota, bota-bota Vem desse bota-bota, bota-bota Bota de ladinho Bota-bota, bota-bota, bota-bota Música Música De madrugada eu tava em casa Conectado no whatsapp Mas as novidas já tão falando É que eu sou raparigueiro do whatsapp Eu tô de plantão Venha com o negão Lá no whatsapp Chamei a Ana, tá no privado Ela me diz, tá combinado Mas as amigas já tão falando É que eu sou raparigueiro desmantelado Joga pra cima véi Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Eu sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Agora pra vocês, Mácio Teclas De madrugada, eu tava em casa Conectado no whatsapp Mas as novinhas já tão falando É que eu sou raparigueiro do whatsapp Eu sou raparigueiro, sou desmantelado Lá no whatsapp Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Eu sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmantelado Sou do whatsapp, tá combinado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri